E uma coisa que é fato, enquanto a pessoa não superar isto, ela não está efetivamente praticando radiestesia. Será que a mente influencia nas respostas pendulares em radiestesia? Olá, meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e nesse vídeo eu vou falar dessa dúvida que atormenta muita gente que está iniciando na radiestesia. E se você gostar desse vídeo, aproveita, dá um like, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, ajuda a compartilhar. Todas essas ações são úteis para nós propagarmos uma radiestesia técnica. Então, vamos lá. Muita gente me pergunta se a mente interfere ou se ela pode interferir nas respostas pendulares no processo da radiestesia. E essa questão é colocada em diversas formas, desde essa forma mais direta, outras pessoas elaboram a questão de outras formas. Mas, no geral, o que todo mundo quer saber é isso. Qual exatamente o risco da mente interferir no processo da radiestesia? E uma dessas pessoas que perguntou foi o Giotti, que é um seguidor do nosso canal. E ele colocou até algumas outras questões, todas elas muito pertinentes. Mas, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre esse tema. E eu já vou começar, talvez já pelo fim, na questão da resposta em si, sendo bem direto. A verdade é que, em radiestesia, a mente pode, sim, influenciar nas respostas. E nós devemos lidar com isso. No final, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Eu vou explicar um pouco em que medida que a mente pode interferir. E é importante nós entendermos como essa interferência pode ocorrer. Existem diversos motivos pelos quais a mente pode interferir no processo de pesquisa em radiestesia. Nós temos que entender um pouco como que isso pode ocorrer. Eu não vou, não tem como explicar aqui todos os fatores. Mas eu vou colocar aqui alguns principais. O problema número 1. A causa principal de interferência que pode ocorrer em uma pesquisa radiestésica está muito ligado à preconcepção do radiestesista em relação ao tema da pesquisa. Ou seja, ele começa uma pesquisa já com uma ideia de qual deve ser o resultado final. Isso é mortal, tá? É uma das coisas que mais pode afetar o bom andamento de uma pesquisa. Porque o radiestesista já não deve ter uma ideia inicial ou preconcebida de qual deve ser a resposta. Ele deve se colocar realmente na posição de um observador. E isso, claro, pode ser bem mais simples falar do que fazer. Mas existem técnicas para lidar com isso. Então o que acontece? Muitas vezes o radiestesista está ali frente a frente com uma pessoa. Aí a pessoa perdeu muito peso. Então ele imagina que a pessoa tem um determinado problema. E vai fazer a pesquisa. Ou a pessoa ganhou muito peso. Aí ele imagina que a energia da tireoide está desequilibrada. E aí ele vai lá, correndo, para medir a energia da tireoide. E aí, não raro, a resposta confirma aquilo que inicialmente ele já tinha em mente. Esse é um exemplo de como a preconcepção pode afetar. Um radiestesista, na verdade, quando ele faz uma análise vibracional, ele jamais deveria, já ir em um determinado ponto pesquisar, ele deveria deixar que a pesquisa dele conduzisse para os pontos necessários. Então esse é um exemplo, tá certo? Tem alunos meus, inclusive, que às vezes falam para mim, nossa, eu estou começando o treinamento, mas é incrível, porque eu já sei as respostas que o pêndulo dará antes dele dar. Então eu já alerto o aluno que ele precisa tomar cuidado, porque muito possivelmente está havendo uma interferência no processo. Nós devemos deixar que a pesquisa radiestésica nos conduza para um determinado caminho e não conduzir a pesquisa. Então, esse primeiro fator da preconcepção, possivelmente, muito provavelmente, é o fator que mais interfere. Um outro aspecto que pode interferir bastante é o nosso conjunto de crenças sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Quando o radiestesista deixa um conjunto de crenças interferir, isso não raro vai acabar afetando a pesquisa. Vou dar aqui alguns exemplos. Se nós pegarmos um conjunto de alimentos e pedirmos para diversos radiestesistas, principalmente quem está no começo, avaliar, não raro nós veremos que as avaliações deles dos alimentos correspondem também, em grande parte, às suas próprias crenças pessoais. Então, os radiestesistas, principalmente iniciantes que são vegetarianos, eles veem, às vezes, qualidades excepcionais em alimentos vegetais e veem sérios desequilíbrios em alimentos de origem animal. Quem não é vegetariano, muitas vezes não vai ver o mesmo padrão, tá certo? Então, esse é um exemplo de como as crenças, às vezes, podem afetar um pouco. E isso não só em radiestesia. Nós devemos lembrar que a radiestesia é uma atividade fundamentalmente psíquica. Então, qualquer coisa que está relacionada ao psiquismo está sujeito também a esse tipo de problema. Em radiestesia, eu já citei um exemplo até em outro vídeo, que faz muito tempo, uma pessoa fez uma análise de radiestesia para mim, por exemplo, e chegou à conclusão que eu não servia para ser radiestesista, depois de uma breve análise. É claro que a pessoa influenciou, porque ali eu já tinha mais de 10 anos de estrada em radiestesia, continuo até hoje com resultados muito bons, ok? Então, foi uma clara interferência da pessoa. Fora do aspecto da radiestesia, quando eu era mais jovem, por exemplo, eu usava muita roupa preta, como essa daqui. Mas roupa preta, camiseta preta, calça preta, sapato preto. E aí, não raro, né? Você tinha, de repente, houve casos da pessoa olhar para mim, e roupa preta, tal, né? O Sérgio não parecia ser um cara muito brincalhão. Então, aura negra, porque a pessoa se deixava influenciar pelo aspecto daquilo que estava vendo. Então, essa questão, ela não ocorre somente em radiestesia, tá certo? E tanto isso é verdadeiro, que, por exemplo, em psicologia, um psicólogo não deve atender seus parentes, não deve atender pessoas muito próximas, justamente por conta, um dos motivos, no caso, é esse daí. É a interferência que pode ocorrer em função de laços e de crenças e tudo mais. O que nos leva ao terceiro fator que pode interferir e influenciar uma pesquisa, que é a proximidade do radiestesista com o objeto da pesquisa, tá? Eu acho que eu até adiantei o exemplo do psicólogo, deve entrar agora. Mas, basicamente, é isso. Quando o radiestesista está muito envolvido com a pesquisa, um envolvimento emocional, um envolvimento afetivo com aquela pesquisa, uma determinada resposta é muito aquilo que ele gostaria que ocorresse. Então, esse é um outro motivo que pode interferir, que pode influenciar na resposta pendular. Poxa, Sérgio, mas então, qual o grau de segurança da radiestesia? A questão é que é o seguinte, ó. O radiestesista, um radiestesista profissional, ele aprendeu a isolar estes fatores, tá? Como eu disse, a influência mental, ela pode ocorrer em qualquer etapa do desenvolvimento do radiestesista. E todo radiestesista, para ser profissional, ele terá que aprender a superar esses obstáculos. Ele terá que aprender a isolar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, de um determinado tema, ou de uma determinada pessoa, de um determinado objeto de pesquisa, da sua sensibilidade, ok? É uma tarefa que ela pode parecer realmente muito difícil, tem sim um grau de dificuldade, alguns mais, outros menos. Mas, primeiro, não é nenhum bicho de sete cabeças. É perfeitamente possível superar essas dificuldades. E uma coisa que é fato, enquanto a pessoa não superar isto, ela não está efetivamente praticando radiestesia. Isso é importante que nós tenhamos em mente, que nós só conseguimos mesmo praticar radiestesia quando nós conseguimos nos libertar durante a pesquisa daquilo que nós achamos, daquilo que nós sentimos, do que nós acreditamos e tudo mais, tá certo? Isso é extremamente importante. Tá bom, Sérgio, mas e aí? E como que nós fazemos isto? Bom, nós temos que aprender, em primeiro lugar, silenciar a mente. A nos tornar mais isentos. A não nos focarmos tanto naquilo que nós pensamos sobre um determinado tema. E sempre que possível, inclusive, nem procurar mais informações sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado caso, além do estritamente necessário. Um exemplo. Quando eu faço uma avaliação para a pessoa, não me importa minimamente se a pessoa é católica, se é evangélico, se é espírita, se é umbandista, se é de candomblé, se é taoísta, se é ateu, militante. Não me importa minimamente. E para ser sincero, são questões que eu nem faço para a pessoa, ok? Mas se, por ventura, a pessoa comentar, não me importa minimamente. Não me importa se a pessoa é heterossexual, se é homossexual, se é LGBTQIA+, alguma coisa, tá? Então, nós precisamos aprender a nos isolar, em primeiro lugar, dessas grandes questões. Porque muitas vezes, o radiestesista pode se deixar levar, às vezes, por um padrão de crenças, como eu coloquei. O radiestesista, por exemplo, eu tenho alunos que são evangélicos. E eles só entraram na minha escola porque, inclusive, eu sempre deixo muito claro que nós não temos uma relação religiosa com nenhum grupo, tá? Mas, quando você vai atender uma pessoa, é importante que se crie esse isolamento. Não importa se ele é corintiano, se ele é palmeirense, qual partido que a pessoa acredita, se ele é apolítico. Essas são coisas que nós temos que aprender. Nós temos que exercitar em simplesmente deixar completamente de lado. Aquietar a mente. A mente, ela está em constante atividade. A vida moderna, ela nos tornou pessoas mentalmente muito agitadas. Nós, em geral, temos um mental mais ativo. E quanto mais passa o tempo, as novas gerações, elas têm isso mais proeminente. Então, nós temos que aprender também a aquietar um pouco esse mental, ok? Isso é uma questão de exercício, é uma questão de prática. Mas são coisas que podem auxiliar muito. E, por fim, mas não menos importante, tá? Bons cursos, boas formações, como o da Escola Internacional, que eu sou o fundador, trabalham esse aspecto nos seus alunos, ok? Então, nós temos muito isso. Nós ensinamos como você pode superar essa dificuldade, como você pode superar as interferências. Existem alguns exercícios para isso, existem formas de se conduzir uma pesquisa. Uma dica importante. Lembra que eu falei que eu não procuro saber quais as crenças da pessoa e tudo mais? Ok. Muitas vezes eu nunca peço mais informação do que o mínimo estritamente necessário para uma pesquisa. Isso, por exemplo, ajuda. Às vezes, não saber muito auxilia bastante. Tanto é assim que o Instituto Hartmann da Alemanha, que faz pesquisa em geobiologia, uma das orientações que eles dão para os clientes, quando contratam um geobiólogo do Instituto Hartmann ou de outros locais, eles falam para as pessoas não ficar dando muita informação para o geobiólogo do que exatamente elas têm. Não ficar dando muita informação, por exemplo, no quarto, quem dorme de cada lado, não ter coisas muito marcadas na casa. Por quê? Para deixar, inclusive... Isso não é só para testar o geobiólogo, mas é para fazer com que ele faça o trabalho dele da forma mais livre possível. Porque a geobiologia, por exemplo, tem muito isso. Não raro o pessoal encontra um desequilíbrio justamente embaixo da cama da pessoa. O Antônio falava que a pessoa é muito azarada. Mas, então, você deixa o geobiólogo fazer o trabalho dele com o mínimo de interferência possível. Esse é um exemplo de forma que pode ser utilizada para superar esse tipo de dificuldade. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E se ajudou, por gentileza, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho que você estará auxiliando outras pessoas também ao compartilhar a conhecerem o nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Boas práticas e até o próximo vídeo. Boas práticas. Boas práticas. Boas práticas.